Aí hoje sobre os animais selvagens que o Lula mencionou, né? O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, se manifestou também no Twitter. Eu vou botar aqui o tweet com a licença... A Polícia Federal pediu busca e apreensão no âmbito da investigação por agressões contra o ministro Alexandre de Moraes e sua família. Baseado no artigo 240 do Código de Processo Penal, a medida se justifica pelos indícios de crimes já perpetrados. Tais indícios são adensados pela multiplicidade de versões ofertadas pelos investigados. Sobre a proporcionalidade da medida, sublinho que passou da hora de naturalizar absurdos e não se cuida de phishing expedition. Eu queria que a gente falasse um pouco desse termo. Pois não há procura especulativa e sim fatos objetivamente delineados que estão em legítima investigação. Por que que eu falei? Não, mas você me explica, eu não sei o que é phishing expedition. Vai pescar? Eu já ouvi esse termo umas três vezes, tanto na CPI do MSB, quanto na CPI dos atos golpistas. E eu também fiquei, né? Mas que diabo é isso de phishing expedition? Aí eu procurei, phishing expedition ou pescaria probatória. É a procura especulativa no ambiente físico ou digital sem causa provável. Alvo definido, finalidade tangível ou para além dos limites autorizados. Desvio de finalidade. Muito bom, Jorginho. Muito bom. É uma pescaria mesmo, né? Você está ali. É uma pescaria. E aí a CPI dos atos golpistas está acusando a relatora, por exemplo, de estar fazendo phishing expedition. Sim. Entre todos que estavam ali no 8 de março, eles estão tacando ali o anzol para depois ver se vai pegar. Ou seja, estão falando que não tem prova de nada, que não houve nada, e que quem está investigando está fazendo o tal do phishing expedition. sem evidências, está procurando para poder justificar a investigação para posteriormente conseguir achar um responsável, independente do meio. Sim, sim. O que você quer falar sobre pescaria? Você entende pescaria? Só o peixão que eu pesquei aqui. Nossa. Corta, corta. É a única pescaria que eu entendo. Não, não. Me perdi. Agora você continua. É, o Dino se posicionando mais uma vez, né? No mesmo está parecido com o caso do Marcos Duval, né? Porque o pessoal que agrediu o Alexandre de Moraes, eles já apresentaram tantas versões que o ministro Flávio Dino está tendo que ir além na investigação. Aí mandou busca e apreensão, vai investigar a casa das pessoas e tudo mais para ver se acha mais alguma coisa. E aí ele mesmo faz a questão de falar, não se trata de phishing expeditions. Sim. É que realmente está tudo muito estranho. Mas sabe o que é irônico isso tudo, né? Voltando a falar do Lula, a gente sabe daquelas phishing expeditions que fazia na casa do Lula, né? Que pegaram o iPad do neto do Lula, né? Exatamente. Exatamente o que acontecia. E agora as pessoas incensadas por esse psicopata que nos governou por quatro anos, eles agora estão sofrendo isso, né? Porque um cara desse que, o tal do Mantovania lá, né? Um cara que, tipo... Foram buscar o celular e... É, agora tem que ir, né? Tem que ir. E as imagens... Até agora não apareceu nada. Estão segurando as imagens aí. Eu não sei porque, com certeza, essas imagens já estão na Polícia Federal. E eu não vejo motivo de não divulgar essas imagens aí, né? Porque isso aí com certeza tem e... Ainda mais quando começam a aparecer tantas versões assim, né? Daqui a pouco a CNN vaza uma com o Gonçalves Dias andando ali no meio da... É, com certeza. Ou foi culpa do... Sei lá, de alguém lá. De alguém do PT, né? De um infiltrado do PT lá batendo no Alexandre de Moraes. Foi um infiltrado, né? Tipo, derrubando a estátua de algum lugar. Alguma coisa assim, né? É que todo mundo é o PT. A culpa é do PT. Ah, é. Mas o Dino, tipo, meu... Tem muita gente que aí está incensando ele como presidenciado, né? Não sei. O phishing... O phishing... O Dino realmente tem hoje um... Phishing chips. Tem um lugar de destaque, né? No governo, assim. E eu acho que fazia tempo que eu também não via um ministro... Eu acho que ele reúne várias qualidades, assim, inclusive até para combater essa extrema-direita malucada, assim, né? Muitas. De comunicação também, né? De ser muito ativo na... Principalmente no Twitter, mas... Dá muita entrevista... Ele também tem que ir para o Supremo logo, logo, né? Que ele, ó... O Alexandre de Moraes parecia estar elogiando o Dino para o Lula, numa... Fazendo uma possível propaganda para o Supremo. Mas o Dino realmente, cara, ele passou pelos três poderes, né? Quando foi juiz, foi primeiro lugar. Eu acho que foi... Eu não tenho certeza agora se foi por Pernambuco ou pela Paraíba. Eu acho que... Eu não sei, porque se ele for para o STF, eu paro de sonhar com ele na presidência, talvez? Eu não sei se eu digo... É, então. Mas eu acho que, de certa forma, está acontecendo com esse governo do Lula, que tem... A gente até falou que o Silvio Almeida não é o cara aí que está... Não é tão conhecido como talvez o Haddad, como o Dino, né? Que já foi governador também. Mas tem vários caras que estão despontando aí, né? No governo Lula como possíveis candidatos, assim. Mas eu acho que o Mula, pelo jeito, vai querer concorrer novamente. A gente sempre gosta de especular sobre isso. Falta tanto tempo, né?